A Câmara Municipal de São José devolveu mais de 8 milhões de reais para a Prefeitura do Município. Vamos entender melhor por que isso aconteceu com o Eduardo. Ô Edu! Polito, a austeridade com as contas públicas e eficiência é o que a gente espera de todos os poderes, tanto do Executivo, do Legislativo, também do Judiciário. E, diante da economia feita pela Câmara de Vereadores, o Legislativo aqui de São José já conseguiu, então, devolver 8 milhões e 600 mil ao longo desse ano para a Prefeitura. Esse valor pode chegar a 10 milhões. E essa última parcela de 2 milhões foi para a Secretaria de Saúde. E é com a secretária que a gente conversa agora, a Sinara Simeone. O que é que vai ser feito com esse recurso? Tem boas novas aí para a população? Boa tarde. Boa tarde, com certeza. Então, esse recurso vem específico para podermos zerar uma fila, tá? Nós temos hoje em torno de 6 mil munícipes aguardando por exames de colonoscopia e de endoscopia. Então, é um recurso muito bem-vindo, né? Em que a gente vai poder fazer um planejamento em relação a essa demanda existente no município. Você acha que você zera essa fila aí de 6 mil pessoas quando? A nossa previsão é de abril. Ontem publicamos já o credenciamento, chamamento público das empresas. O recurso já está em conta, né? Em conta da Prefeitura. Então, assim que finalizar o processo e contrato, a gente passa a executar, então, essa fila. E também tem novidades positivas aí em relação a quem está esperando exames de raio-x e também de ultrassonografia, é isso? Correto. Então, nós temos uma fila já, né? De um tempo no município. E na dificuldade do credenciamento pelo custo que se repassa pelo SUS, né? Então, optamos por ter um serviço próprio de raio-x. Então, em Barreiros, já está em fase de obra, né? A sala onde vai funcionar o nosso raio-x próprio. E com isso, a gente vai poder ofertar com mais celeridade, mais rapidez este exame para o munícipe. E também, no mesmo local, está sendo montada uma sala de pequenas cirurgias, né? Em que nós já temos um profissional, um cirurgião plástico, contratado pelo município, né? Efetivo. E que a gente também vai poder fazer... Nós temos uma demanda no município reprimida e a gente vai conseguir agilizar também com esta sala. Em relação a ultrassonografia, está autorizado a contratação de mais profissionais, então? Correto. Então, a prefeita também autorizou o chamamento de dois profissionais. Nós temos equipamento. Então, a gente vai intercalar entre o equipamento próprio do município, serviço próprio, e também com a rede credenciada. Com isso, também vai andar mais rápido, né? Esses exames aos munícipes. Ou seja, então, para quatro tipos de exame, zerar a fila até a metade do ano que vem? Correto. Essa é a nossa previsão e vamos trabalhar muito para isso. É um dinheiro muito bem-vindo, então, esses dois milhões. Sempre. Todo o dinheiro que vem para a saúde não é um gasto, é um investimento. Muitíssimo obrigado, a Sinara Simeone, ela que é a secretária de saúde aqui de São José. Claro que é muito bem-vindo esse recurso, né? Dois milhões. Eu falei que está em 8 milhões e 600 mil os recursos já repassados pelo Legislativo esse ano. Pode chegar a 10 milhões. E em relação ao raio-x, Polito, a secretária comentava aqui que o que o governo repassa é 5 reais por exame. E aí, claro, não tinha empresa interessada em fazer raio-x, porque para ganhar 5 reais não paga nem a folha, né? A folha de papel usada. É com você. É com você. É com você. É com você.